Bom dia, gente! Vamos começar mais um vlog hoje. Eu vou levar algumas coisas para a construção da minha casa e eu vou levar vocês comigo. Vamos lá? Eu acabei de sair de um fornecedor e eu vou fazer um desabafo. Começa o vídeo fazendo desabafo. Oi, gente! Prestador de serviço é a coisa mais difícil que tem. A gente tem pegado tantas pessoas, assim, sem compromisso, que prometem que as coisas não cumprem, sabe? Eu vou até tirar o óculos aqui que eu tô... Eu encomendei essa pedra, esse granito, em janeiro. Eu e o Anderson encomendamos em janeiro essa pedra e o profissional falou que ia entregar para a gente em 15 dias, gente. Nós estamos praticamente em junho e ainda não entregaram a nossa pedra. O Anderson é super tranquilo, o Anderson é uma pessoa super calma, super tranquila. Ele já perdeu a paciência, já foi lá, já conversou, já discutiu, já estressou, né, amor? É. Mas é complicado, gente, porque quando você mexe com prestação de serviço e você compra uma coisa que você não tá vendo, é confiar. Tem que confiar no profissional. Infelizmente, a gente tem profissionais bons e profissionais ruins. Então, assim, eu acho que enquanto a gente trabalhar, enquanto a gente vai fazendo obra e depender das outras pessoas, a gente vai ter esse tipo de estresse. Não tem como, né, amor? Infelizmente. E a gente fica dependente. Hã? E a gente fica dependente. Pois é. A gente trabalha com prazos, igual o nosso casamento tá... É daqui a dois meses e a nossa casa não tá pronta. Nós tínhamos programado que a casa tá pronta até agora, né, amor? Até esse mês. Infelizmente, não ficou pronta por causa das outras pessoas. Se a gente não pode fazer alguma coisa, é melhor nem prometer, né? Porque acaba que a outra pessoa fica esperando isso e acaba se frustrando. E é muito ruim mesmo, sabe? Então, a gente fica muito atiado. Mas, bola pra frente. A gente tem que, igual eu falei com antes, vamos viver cada dia de uma vez. Se a casa não ficar pronta, não ficou, a gente vai dando um jeito, né? E agora eu tô ansiosa porque a gente vai ver o piso da casa. Vamos lá? Então, vamos falar de coisa boa agora. E agora eu tô ansiosa porque a gente vai ver o piso da casa. Agora eu vou falar de verdade. Gente, eu tô aqui na loja de... Loja de que, amor? Material de construção? Gente, eu tô aqui na loja de material de construção... Olha, acabamento. Acabamento? Construção e acabamento ou só construção? Acabamento. Gente, eu tô aqui na loja de acabamentos. E olha esse piso. Piso e revestimento. Ai, gente, tô apaixonada. Mostra aqui, amor. Gente, agora eu vou ver qual que eu vou levar e daqui a pouco eu falo com vocês de novo. Ah, eu tô nem pra cá. É pra cá, né? Gente, agora eu vou ver... Agora eu vou decidir qual eu vou levar e vou mostrar pra vocês. Ah, não vou mostrar não, né? Gente, então eu vou decidir agora qual eu vou levar e não vou mostrar. Só depois que estiver pronto, aí vocês vão ver na minha casa. Daqui a pouco. Gente, olha esse revestimento. Eu tô apaixonada por ele. Bem delicado. Olha esse outro do lado aqui. Ai, eu acho que é fofo. Eu adorei esse aqui, ó. Olha só. Olha lá em cima. Olha esse aqui de baixo. Isso daqui é detalhe, gente. Mas o meu banheiro eu já fiz. Vocês vão ver depois. Ele tá todo branquinho. E agora eu tô olhando pra cozinha, o piso. Olha esse, amor. Você gosta? Esse é o mesmo lá da frente? Olha o tanto. E eu gosto brilhante, assim, ó. Lindo. E olha os preços, gente. Tá tudo muito caro. Ó, tá tudo muito caro. Olha a gente que tá pobre. Olha esse aqui. Esse aqui é meu sonho, mas assim. Fora de cogitação. Muito caro. Olha, gente. Olha esse escritório todo montadinho. Lindo, né? Eu achei essa branca maravilhosa. Olha. Nossa, tá tudo muito lindo. As torneiras, gente. Vou mostrar pra vocês o valor. Olha aqui. Eu gostaria de continuar a torneirinha. Quando eu falo pra vocês que é caro, caro mesmo. Olha esse aqui. Hum, esse aqui eu gosto, olha. Esse aqui tá... R$ 15,81. Gente, tô numa dúvida cruel. Não sei qual das duas levar. Essa é a branca. Aquela branca ali. Vai com cinza. As peças são muito bonitas. As duas são muito bonitas. Bom, gente. Já comprei o piso da cozinha. Ai, eu adorei. Vai chegar terça-feira. Aí, assim que tiver tudo prontinho, vou mostrar pra vocês. Agora eu vou almoçar, que eu tô morrendo de fome. Agora deve ser quase uma hora da tarde. Tô morrendo de fome e de sono também, que eu acordei muito cedo. Bom, gente. Já cheguei em casa. Almocei. Esqueci de gravar almoçando. Mas agora eu tô indo na casa de uma amiga. Eu vou mostrar pra vocês. O lugar é lindo. Ótimo pra fazer louco do dia. Vocês estão vendo os meus brincos? Olha só. Como assim é chique. Olha o colar. Troquei de roupa pra ir lá. Tá muito quente agora. Mas lá, mesmo assim, lá é um pouquinho frio. Então, tô levando uma blusinha. Vocês vão ver. Daqui a pouco eu tô lá. Então, vem comigo. Tchau, tchau. Ué, moça, saiu do vídeo? Gente, já cheguei aqui no lugar e que lindo. Nós estamos fazendo algumas fotos. Nós estamos fazendo algumas fotos. O pessoal tá ali, ó. Daqui a pouco a gente fala mais. Gente, eu vou terminando o vlog por aqui. Pode passar. Passa. Passa. Gente, tô terminando o vlog por aqui. Amanhã a gente se fala mais. Eu vou chegar em casa e vou dormir porque eu tô com muita dor de cabeça. E amanhã eu vou mostrar minha casa pra vocês. Beijo. Vem, gatinho. Vem cá. Ô, meu Deus. E que... Eita. E que isso, mano? Oi, pessoal. Então, agora eu tô indo lá na minha casa. Eu só vou fazer a maquiagem porque de lá já vou sair. Então, eu quero mostrar pra vocês a evolução, né? O que tá acontecendo na casa. O que que tem de legal. O que que fizeram essa semana. Porque eu acho que eu só mostrei o início pra vocês. Né? Então, eu vou fazer minha maquiagem aqui. Daqui a pouco eu volto. Vocês não são obrigadas a ver essa cara horrorosa, não. Daqui a pouco eu volto pra falar com vocês. Gente, vê se eu aguento essa preguiça. Amor. Acorda, preguicinha. Acorda, preguicinha. Acorda, neném. Olha aqui. Tá com o soninho, tá? Olha aqui. Prédio, olha pra mim. Olha aqui, rapaz. Bom, pessoal, agora eu tô a caminho da casa. Chega lá, eu mostro um pouquinho mais pra vocês. Gente, eu cheguei na casa aqui. Tá escuro, mas eu acho que vai dar pra ver. Olha o banheiro. Hum, já colocou o piso. Hum. Ah, espero que eu esteja dando pra vocês verem. Aqui não tem luz, então. Colocou o marco na porta. Mexendo com a parte elétrica. Aqui também colocou o outro marco. Ah, aqui também no quarto. Aqui é o meu quartinho de gravação, né? Quartinho de gravação também. Já colocou o marco. Ai, que bom. Aqui não tem nada. Ah, aqui também colocou o marco, ó. Então, aqui colocou o marco. Ai, tá escuro. Não vai dar pra ver porque tá muito escuro, mas aqui é a pedra da cozinha. Pedra da cozinha, mas... As outras partes. Nós compramos essas pedras aqui. Que são os granitos pra colocar tanto no chão, quanto aqui na janela. Já tem uma, né amor, que eles colocaram? Vou mostrar pra vocês. Eles colocaram naquela janela ali da sala. No quarto. No quarto também? Não. Aqui, já colocaram na janela. E a gente só tá esperando isso pra colocar os vidros. Então é isso, gente. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir. Inscreva-se aí no canal pra vocês ficarem por dentro de todas as novidades, tá bom? Um beijo enorme pra você e até o próximo vídeo. Um beijo enorme pra você e até o próximo vídeo.